E essa é a rua mais assustadora da Filadélfia nos Estados Unidos Essa cidade aparentemente linda que vocês estão vendo é a Filadélfia nos Estados Unidos A cidade tem prédios lindos, monumentos históricos e também ficou muito conhecida com o filme Rock Balboa Até mesmo a estátua do Rock Balboa na Filadélfia está localizada ali até os dias de hoje Mas existe uma rua na Filadélfia que é conhecida como a rua mais assustadora da cidade É a famosa rua Kensington No início dos anos de 1900 essa rua era muito diferente do que é hoje Continuou sendo uma rua normal até meados dos anos 60 Só que dos anos 70 pra cá a coisa foi mudando e foi ficando cada vez pior E a gente tem uma rua E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Andar durante o dia por essa rua já é arriscado, imaginem durante a noite. São pessoas que precisam realmente de ajuda. Pessoas que não tem mais pra onde ir. É óbvio que a maioria delas não queria estar nessa situação. A prefeitura chega a fazer sua parte, limpar a rua uma vez por semana. Mas o grande problema é que essas pessoas não tem pra onde ir. Quase todas elas já tiveram uma casa e uma vida normal. Muitas delas fazem coisas que não deveriam fazer ali e vocês sabem o que é. Com a chegada da pandemia triplicou o número de pessoas que vivem ali. Artistas, trabalhadores e até mesmo pais de família. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Existem algumas pessoas que tentam ajudar, mas o problema é grave demais. A CIDADE NO BRASIL Existem algumas situações de pessoas que acabaram indo morar aí, muitas delas saíram de suas casas por brigas ou por falta de emprego, elas dizem também que usam essas coisas para aguentar ali o dia a dia, mesmo sabendo que no final vai fazer mais mal ainda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Infelizmente isso ocorre em vários lugares no mundo inteiro, a polícia chega a fazer sua parte, mas são tantos casos que eles acabam deixando passar a maioria deles. E não adianta, a prefeitura vem e faz a limpeza e em menos de 3 dias já está tudo sujo de novo. Mas o que fazer com essas pessoas que não tem pra onde ir? Os vizinhos quase não saem de casa, muito menos a noite. Existem alguns voluntários que se unem para doar alimentos para essas pessoas. A maioria dessas pessoas são de igrejas. Eles estão dando um pouco de esperança para essas pessoas que muitos nem sequer olham. Pessoas que já tiveram vidas normais, mas infelizmente o destino acabou sendo cruel com elas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí você que está assistindo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. A sua inscrição vai ajudar muito o canal. Então se inscreva aí, ative as notificações, deixa o like e assim você vai estar recebendo os vídeos novos. E é isso galera, chegou a hora do desafio dos 5 segundos. Eu faço um desafio para você aí que está assistindo. Eu dou 5 segundos para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Não esqueça de deixar o like para ajudar o canal. Isso vai ajudar muito o canal. Então bora para o vídeo que é nóis. E não esqueça de deixar a sua opinião aí nos comentários. O que você achou sobre esses vídeos. E também você pode estar compartilhando com um amigo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti